Agora vem assim comigo, ó Vem Off dominado, off dominado, é Off dominado, off dominado, é Off dominado, off dominado Pedite eu te observando a milhares O comando, off do comando, off do comando Yeah Ninguém nunca vai parar o mundo Vem comigo, ó Vinte Petrolina representa Pernambucos Dizem que é brincadeira, outros dizem que tá maluco Eu sou do Nordeste, me chamei de Lampião Fazendo grana junto com os meus irmãos Aqui o clima é quente, aqui eu fico em sertão Cogaçou, my gang, eu nem tenho um funk, cê Vem, 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 vem Eu sou do Nordeste, me chamei de Lampião Eu sou do Nordeste, me chamei de Lampião Eu sou do Nordeste, me chamei de Lampião Eu arrasto pra cima que eu não vou te ensinar Eu vou te ensinar, eu vou te derreter Eu vou te derreter e congelo a minha mente Eu sou o mais brabo do que eu não troco de flor Me joga na balada pra lotar casa de chão Deixo tudo em novo, deixo tudo em novo Pego meu cachorro e jogo tudo pro meu povo Da garganta do X9 Seu flow é travado, pique 9, 9, 9 Quando tudo destaca, entro, metrolina, chove Muito congelado, pique, check, check front Meu mando não pode, minhas rambis são enormes Eu não sei, ele sabe que eu sou, é bigode Cheiro que a xixi sai do xixi Pego meu cachorro e o Dessas Beat também Pego meu cachorro, peguei, então vai faltar mais Tô contando os placos, eu sou extraordinário O meu carro é importado, aqui é ilegalizado Tá passando a VTR, se planta, se não encosta Eu não vou pegar a seu aceleragem Mais uma tragédia vai rolar Minha janeta é de cor, estilo gringo americano Ele fez ser pro seu gringo, mas eu sou Viu a beat me ligando, e eu recusando Todos eles sabem, na pior hit do ano Eu fico meu cachorro e o chapa do machado Fenas de ironio e o peixe de lado Cozando presente e são rolos aí Eu só danço na beat contando os plac, yeah A visão lá que eu só volto amanhã Vou passar a noite em Amsterdão Fumando em coro, loite de maçã Pego meu cachorro é igual um entrando Chego do grau e do alto-falante Mas tudo de onde que vem esse teste Eu digo no chão, depois a hora não faz Quando o chapa é vela lua Que fit de coro do alto-lizado Está já cajinha Eu nem mando a cara Eu também tenho esquiche que o chão tá rachando O chapa é de coro pra estrela no meu Eu sou a estrela personalizagem Finge, agora eu tô no quilo Divide na minha família Cara, eu tô fazendo isso Cara, eu tô brincando o rito Ganhando com meus amigos Pode, pode, pode Subindo um cavalo pra tu me amê Vem ser minha maioria bonita Vem ser minha mãe Vem ser minha mãe Passando do Nordeste Me chamei de Lampião Fazendo grana junto com os meus irmãos Aquele crime é quente É que eu fico cercano Só graça uma gangue Eu não tenho fã de sal Valeu, rapaziada! Valeu! Valeu, rapaziada! Valeu! Valeu, rapaziada! Valeu, rapaziada! Valeu, rapaziada! Agradecendo desde já por tá aqui O palco do baile do Teste, tá ligado, família? Valeu pela oportunidade aí Não vai precisar da atenção de vocês Pra esse show aqui, certo? E agora é mais ou menos assim a parada aí, ó! Puxa, Didi! Eu só quero é ser feliz Nadar Subir na calva é onde eu nasci É que o povo eu bebi ou mudar E terá consciência que o pobre tem seu lugar Ei, Deus, Didi! Só quem é cria, vai! Criadei de três, eu vou assumir E o crime não é pra mim É que eu não solte com o balanço Eu penso em escudir Aqui nas áreas do barulho Acontece assim Odiado de novinha Mas que gelo de coco Ó filho da família É os beat do é a batilha Espirra, espirra de amor Pula essa pé E soltando tanta fumaça Eu vou roubar até minha vizinha É Eu aceito essa vida Agora eu vou dar o melhor de mim Busque eu valorir porque eu tô muito perto do rito Nada vai me deixar triste Sa novinha é meu fetiche Imaginando love gostoso Não lanço it O trem de piso Isso é a mente Estilosa com sandália da meniça Meu irmão Falou pro otário Doido pra viver minha vida A offi é minha família E me empilha Grana pra família Eu ganho mais vivendo do que postando Minha vida Tá guardado no meu coração Todos esses momentos usaram Eu derrapei E ela olhou Querendo o seu cinto do bar É me arrastar pra todo lado É pra guardar Mas vem mais botada Só que a missão Enchei o fogo De justiça e venderam Só de quilo lucraram Sempre roubaram do beijo Gostar lá de novo A luz é que rinem Eu vi ó que grine Quase que eu via você Mas deu pra gente É pra falar Sancanagem Porra com o mundo dela Porque essa minha cachorra É batida Eu tava na hora do beijo Ficando pra tudo Ficando pescoço e danada Na tua chéria Tão buscado Cantando Só me botar E só me botar E só me botar E só me botar E só lá no meu Eu não sei se tu queres E você é multiplicado Sou mano todo meu bem Mas se for preciso de vida Eu quero ver meu mano bem Oiee Quero ver meu mano bem Mas se for preciso eu de vida Oiee Eu não vi que eu Sei verdade O suave o fico O suave o fico Eu não vi que eu Sei verdade E eu choro e geme, yeah, yeah Depois da trânsia o corre, a granada não vai cair do céu Ligeiro na caminhada, senão houve um mano no céu O corre nunca deu troféu, sempre julgado de réu E vem, porra, hoje é só mais um dia com a corda do lado Pra esquecer a neurose e a ser o cigarro Perdoa o tempo passar, ligaram no céu do mar Só, dois, três, quatro Cush, watch, mole, doce, gota, quinta, N-bomb, black, lança, chá de incômodo O corre é maior, a firma é ruim, tanto não gosta, tem quem curte Se ficado e vermelho, pode crer Tá fuga na madruga, tá bizado, toca a blusa Não escolhe um flagrante, nenhum truco Conta pra casa e não abuso Não fode com a sorte, não se iluda Se deu bem ou então se muda Se não deu errado, tô tomando atrás Já dei de cara com uma flor Da intimidade com a noite Isso são ossos do fim Se todo bairro conhece o rumo do C2 E principal mestre de todos meus erros C2 Ser bem do margem do céu Quanto jogar dois dias Eu jurei porque ó o copo ente upgraded E nua iria conhecer o céu Meu povo foi forte Realmente foi fraco Você caiu em equipamento Não se fugiu Foi chance uma vida 10 copes do ribeck Eu vim de um choro, na rádio eu faço a santo, me riu no presente Eu quero um futuro, quero tudo diferente E quem gostou, levanta mais Valeu rapaziada, só agradece por estar aqui, família